Direito e Economia, o Marroquino Zacarini, de 20 mil anos, trocou o escritório pela estrada. Em cada cidade que passa, faz amizades e conhece coisas novas. Mais sobre a cultura do Brasil, que é bastante rica. O Marroquino já percorreu mais de 6 mil quilômetros pelo país em 6 estados brasileiros. A meta dele é conhecer toda a América do Sul assim, pedalando. Aqui está o arroz. Agora vamos fazer um pouco, vamos fazer um pouco de rica. Vamos fazer um arroz. Aqui vamos fazer um barco, uma das pessoas chamadas Doraos. Aqui tem um barco para um barco para um barco para um barco. Vamos fazer um barco para um barco para um barco para um barco. isso vai ser mais alto 7h40 dia da tarde é o tempo que está chegando aqui o que vai ter de fora a gente vai ficar muito a gente vai ficar com o cara e vai ficar bem e vai ficar com a direita e vamos ficar com a direita a gente vai ficar com o cara e vamos ficar com a direita É isso aí, por isso é a divisa Mato Grosso, Parana Quando você vai sair de uma cidade ou de uma cidade Você diz que você vai sair de outra cidade Quando você vai sair de outra cidade, você vai sair de outra cidade Então você vai sair de outra cidade Aqui está o truco Aqui está o truco Aqui está o truco eu não tenho medo de ficar mas eu vou ficar com ele mas eu já falei que eu ia ficar aqui então eu fui você vai dizer que isso eu não tenho certeza eu não tenho nada eu quero fazer eu não tenho nada eu não tenho nada Ah, eu sei, eu vou rar em tendência. Olha! 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 Ai! É a primeira vez que eu comecei ao Picar. Já tem alguma coisa que você quer dizer. O Picar lá tem uma receita. O que é? 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 O que é o Picar lá? O que é o Picar lá? O que é? Isso daqui é bom, eu vou dar uma volta, meu filho. Tem uma bandeirinha assim, não? É. Ah, mas você vai falar aqui de sinal. Oi, boa tarde. Não, não, tranquilo. Oi, Scott. Cada momento ele quer um freste, só na... Não, não, tranquilo. Não, não, tranquilo. Não, não, tranquilo. Ah, mas vamos ver lá. Vamos virar ali. Ah, ah, lá. Pode virar. Pode. Vamos voltar pra virar agora. Foi o sol do para-brisos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas que ficam no semáforo, com a placa, pedindo ajuda, são venezuelanos, que vieram embora da Venezuela, porque lá o país está em crise, não tem o que comer, então tem, estão em Dourado. Tem aqui, fui aí, tem 500 venezuelanos, veio para Dourado, esse ano. Dourado, 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 dourado. Dourado, 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 dourado. Agora que vai embora, vai embora. Vai embora. Vou esperar vocês lá me arredondar. Dourado. 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 Vai, vai, vai. O viajante está recebendo abrigo e apoio do grupo Baito Terapia. Formado em Direito e Economia, o marroquino Zacaria de Rio de Janeiro trocou o escritório pela estrada. Em cada cidade que passa, faz amizades e conhece coisas novas. Mais sobre a cultura do Brasil, que é bastante rica. O marroquino já percorreu mais de 6 mil quilômetros pelo país em seis estados brasileiros. A meta dele é conhecer toda a América do Sul assim, pedalando. A viagem pelo Brasil era para durar apenas alguns meses. Mas por conta da pandemia, o fechamento das fronteiras já passa de um ano. Ele aproveitou a oportunidade para conhecer mais o país. Agora está em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas já passou por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Plano, agora sou o Brasil. Até agora sou o Brasil. Sou depois que vai abrir as fronteiras, que o Poço faz outro plano. Mas até agora sou o Brasil. Então, para fazer mais a parte do Sul, as três estadas, como Santa Catarina, Parará, Parará e Andrã do Sul. E vão devagar. A pessoa deu a ter a trilha de franquera, faz outro plano, descer para o Araguairo, a chuola e subir de novo. Mas até agora sou o Brasil. A primeira viagem do Marroquino foi em 2018 pela África do Sul. Ele conta que não teve nenhuma dificuldade se adaptar à pintura brasileira. Quando eu cheguei aqui, era um plano fácil para adaptar. Porque na 2018 eu fui em outros lugares. Então, fui em outros lugares na África. Muretária, Aguilar, Guilherme, Monáterre, Mali. Já que vinha essa... Estrada Passal, com a diferente cultura, com a lugar diferente, já não estava com o próprio problema. Mas a Carinha não existe escola melhor que a Estrada. A riqueza dele está no conhecimento e nas pessoas, através das amizades que tem feito ao longo do Carinha. Isso aí nós descobrimos planear, viajar uma segunda escola, para aprender outras coisas. Exato. Então, na estrada você aprende mais com a escola. Você sempre... Você sempre encontra as pessoas novas. E cada pessoa é diferente. Sabe? Você mesmo... Tem uma... Uma adaptação com cada lugar que você vai. A adaptação com as pessoas. Porque... Nesses dois meses, através de São Paulo, o inteiro, se eu vou lá na Mata Grosso, eu vou lá do sul. Do sul. Então, o que eu digo, é sempre que eu estava no lugar diferente. Quando você chega, você precisa... Entrar para uma casa, para a festa, ou para descobrir. Porque eu vejo a vida da escola, a estrada, a mim, o dinheiro não vale nada. Em Dourados, o ciclista viajante encontrou o abrigo na casa do também ciclista e membro do grupo Pai de Terapia. Seu Valdemir diz que está sendo uma experiência enriquecedora. É uma experiência muito boa, porque esse rapaz que está aí que a gente acolheu, aprendi muita coisa que a gente não saberia. Ele é uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito grande. E o que eu estou fazendo por ele, faria por qualquer pessoa. Porque eu acho que é uma coisa gostosa. Aqui, e na frente, eu não quero mais. Nós que eu venho que se dá do meu apoio, do nosso, do barco de terapia, nós estaremos aqui pronto o barco de terapia formado por cerca de 50 ciclistas amadores tem dado todo o suporte para o Marroquino. Além de abrigo, também mudou da manutenção da bicicleta dele. O líder do grupo diz que esse é o espírito do esporte, o que faz bem nessa saúde. A gente espera que ele leve uma boa imagem da nossa cidade, porque se ele passou por aqui não é por coincidência. A cidade tem o seu brilho, a questão do ciclismo em Dourados tem sido uma crescente, ainda mais com a questão da pandemia, as pessoas procurando mais o cuidado da saúde, o cuidado da saúde mental que o ciclismo também proporciona esse tipo de comportamento também que ajuda na questão da saúde mental. Se para o ciclista viajante a estrada é uma escola, Dourados com certeza será uma página com aprendizados inesquecíveis de amizade, amor e solidariedade. Jornal da Rede.